Brisas e Tronados E não há chuva que me mole Mais do que o teu beijo Será que em algum lugar do mundo Existe um maior desejo Amor, amor Como é bom sentir por todo lado Amor, amor Tô pensando em ti exatamente sempre Amor, amor Tem que ser sábio pra viver as brisas e seus tornados E não há jeito que viaje mais que o meu pensamento Que em qualquer distância Tô pensando em ti exatamente sempre Será que falta muito pra chegar? Quanta ansiedade De tocar teu corpo e te beijar pela eternidade Será que falta muito pra chegar? Quanta ansiedade De tocar teu corpo e te beijar pela eternidade Amor, amor Como é bom sentir por todo lado Amor, amor Amor, amor Tô pensando em ti exatamente agora Exatamente sempre Exatamente sempre Exatamente agora Exatamente agora Amor, amor Que música bonita